Olá, bem-vindos. É muito bom estar de volta aqui com o GPS Entrevista. Nossa convidada especial hoje é a Secretária de Saúde aqui da capital do país, Lucilene Florencio, que assumiu a pasta no meio de um turbilhão, né, Secretária? Bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Caio. Boa tarde, GPS. Estamos aqui à sua disposição, sempre uma alegria, uma honra poder conversar com você. Secretária, para começar, como é que foi assumir a Secretaria de Saúde hoje num momento tão caótico que não só Brasília, o Distrito Federal, mas o país e o mundo viveu, que foi uma pandemia, né? Isso, Caio. Nós estávamos no momento do ápice da pandemia, estávamos também na gestão, estávamos na cidade de Ceilândia, a região mais acometida pela Covid e com o maior número de obituários. Então, nós precisávamos estar bastante organizados, lançando mão de ferramentas de gestão para poder salvar aquela população. E aí, no mês de junho, no dia 6 de junho, o governador nos convidou e nos confiou essa missão de cuidar da saúde do Distrito Federal. E assim, desde então, estamos avançando, estamos construindo, dando continuidade ao que já estava e fazendo inovações, provocando mudanças para que nós tenhamos uma saúde melhor para a população do Distrito Federal. A população, pelo menos parte dela, tem uma percepção de que naquele momento pandêmico, a Secretaria teve que deixar de lado outras prioridades para realmente focar ali na Covid, em questões da Covid. Quando a senhora assumiu, até hoje, a senhora acha que já conseguiu avançar para pegar essas sequelas da pandemia ainda e conseguir investir novamente em áreas que estão precisando? Sim. As sequelas que a Covid deixou, é uma doença que nos deixou marcas profundas, cicatrizes. E diríamos, principalmente do ponto de vista respiratório, nós ficamos com muitas sequelas e, em especial, Caio, a questão mental. A saúde mental dos trabalhadores, da população, dos gestores, realmente ficou comprometida, exatamente pelo isolamento, pelo tensionamento, a que foi provocado o Sistema Único de Saúde. Mas, na sua grandiosidade, não só em quantidade, mas em capacidade de resposta, o Sistema Único de Saúde, ele se fortaleceu, ele saiu fortalecido. E agora nós temos que construir ações a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é exatamente dar assistência a todos esses pacientes que ficaram com muitas sequelas neurológicas, algumas sequelas neurológicas, sequelas do ponto de vista de apoio à saúde mental. E o respiratório é que houve realmente um comprometimento grande dessa capacidade ventilatória e nós precisamos estar fazendo a reabilitação, a fisioterapia respiratória e nós estarmos cuidando. Por ser algo novo que o mundo todo viveu, a literatura, nós vamos escrevendo e cuidando dos pacientes. Hoje nós temos a certeza de que é uma patologia, foi uma doença, que apresentou vários órgãos de choque. Na primeira onda, o órgão mais acometido foi o rim, foram os rins, foi o sistema renal. Na segunda onda veio a questão pulmonar e a questão do olfato, do paladar, onde causava bastante aflição aos nossos usuários do Sistema Único de Saúde e também da saúde complementar, suplementar, em relação a esse comprometimento. Mas agora, o que nos fica de palpável, de real? Ficam essas doenças que nós precisamos acompanhar e fica uma fila de cirurgia também, que gerou uma demanda reprimida em todas as doenças cirúrgicas, todas as patologias cirúrgicas. Por quê? Porque nós preservamos os leitos hospitalares para que os pacientes portadores da COVID, estando acometidos pela COVID, ocupassem esses leitos. Então, nós diminuímos as cirurgias eletivas. E agora vem no movimento nacional o enfrentamento, tanto dessas cirurgias, como das consultas e os exames que também foram ficando reprimidos. Até pela dificuldade do paciente sair de casa, um aprazamento, um tempo de marcação mais longo. E isso, tudo em conjunto com a diminuição do poder aquisitivo, diminuição da arrecadação, também gerou uma migração da população para o Sistema Único de Saúde. Então, nós tivemos uma população comprometida, uma população migrando hoje, não mais 60%, 65%, como nós tínhamos no Distrito Federal de dependência do Sistema Único de Saúde. Hoje eu tenho tranquilidade em falar que em torno de 70% a 75% da população realmente é SUS dependente. E isso causa um tensionamento que nós precisamos ampliar a rede, não só no número de leitos, mas também de ambulatórios, a realização de exames. E tudo isso nós estamos trabalhando conjuntamente para fazer esse enfrentamento. E agora, já digo para você que estamos vivendo agora a sazonalidade da pediatria, que é também o comprometimento respiratório severo das crianças, abaixo de 4 anos e principalmente de 2 anos menos. Então, é de 0 a 2 anos a faixa etária mais comprometida. Então, a todo momento nós temos as situações de urgência na saúde, mas também nós temos que buscar ações que sejam estruturantes, porque não há como nós ficarmos apenas focados nas questões emergenciais. Então, agora nós estamos nessa batalha, nessa luta em relação ao enfrentamento do vírus essencial respiratório. Hoje pela manhã nós tivemos uma conversa com alguns secretários de Estado do país. Realmente é uma preocupação, mas o Distrito Federal, nós lançamos mão de várias ações, como o aumento de leitos na pediatria, tanto na UTI pediátrica, como na unidade de cuidados intermediários, leitos de enfermaria, rota rápida, ampliação de carga horária, chamamento do concurso público para que a gente aumentasse esse número de profissionais pediatras na rede, a parceria com a sociedade brasileira de pediatria no quesito apoio e aperfeiçoamento dos nossos profissionais para que estejam recebendo essas crianças, que realmente são crianças que chegam já em vias de intubação e isso causa bastante sofrimento, tanto para a equipe como para a família. Então, essas crianças, elas ficaram na pandemia distante do convívio com outras crianças e a gente não posso, e eu não posso deixar de tocar num assunto bastante sensível, que é a questão da vacinação. Nós estamos com coberturas vacinais que estão muito aquém da nossa necessidade. Então, essas vacinas, elas trazem perspectivas muito boas, né? De enfrentamento das doenças, de salva-vidas, é vida, é amor. E o Brasil, ele tinha uma tradição, era um exemplo para o mundo na questão cobertura vacinal. É isso que eu até gostaria, desculpa interrompê-la. É isso que eu gostaria de saber, secretária. A gente percebe que aquela tradição que o SUS tinha, aquela cultura da vacinação, caiu drasticamente depois do governo de Jair Bolsonaro, para essa campanha contra a ciência que foi feita durante aqueles quatro anos, né? A senhora acha que tem como recuperar essa credibilidade da vacinação, a credibilidade do SUS no sentido da vacina? Sim, nós temos uma capacidade, nós já fomos exemplo para o mundo. Então, nós temos o nosso Programa Nacional de Imunização, que ele é muito, muito rico do ponto de vista, são 49 imunobiológicos, né? São 49 vacinas que nós temos nessa oferta. E ao longo do tempo, de seis anos para cá, especialmente nos últimos quatro anos, nós tivemos toda essa campanha de negação, de negatividade em relação à vacina, onde se defendia de que os eventos adversos, eles eram muito mais graves do que não tomar a vacina. Então, quando, na verdade, isso não é verdade, isso é uma inverdade, e nós não podemos tirar o direito de nossas crianças, de nossa população, não ser acometida por doenças que têm vacina, por doenças que são imunopreveníveis. Então, hoje, o que eu diria que nós precisamos fazer? Primeiro, a forma de vacinar, ela mudou. Ela mudou no sentido de que não adianta mais ficar nas salas de vacina, aguardando que a população venha. Nós temos que ir até a população. Temos que ir ao shopping, temos que ir às feiras, temos que ir ao mercado, ao zoológico, ao eixão, ao parque, à igreja, à escola, às associações. Enfim, nós temos que estar extra-muro. E você deve ter observado que eu tenho chamado a equipe e dito para todos, vamos onde tiver população, onde tiver alguém querendo receber vacina, nós vamos estar com a caixa térmica, com segurança e vacinando. Então, esse é um ponto para concluir o raciocínio. O outro ponto, eu diria a você, que a mídia radiofônica, televisiva, todas as mídias, as mídias sociais, nós não podemos nos ater apenas em negar o que está sendo dito. Nós temos que falar positivamente na nossa capacidade e no que de bom a vacina pode fazer. Porque se nós ficarmos apenas reagindo aos ataques, nós vamos ser reativos e nós precisamos ser proativos. Eu conversei esse tema com a ministra da Saúde, a doutora Nise, e eu disse, doutora, nós não podemos mais, ministra, ficar apenas reagindo às fake news. Nós precisamos ir à parada de ônibus, horário nobre na televisão, em todos os locais. Outdoor, parada de ônibus, metrô. Nós temos que falar da importância e da positividade. Obviamente, algumas notícias mais enfáticas e, poderíamos dizer, agressivas, a gente precisa reagir. Mas a gente precisa dizer que nós temos logística, nós somos capazes, nós produzimos vacina, nós temos tradição, e o Butantan está aí para mostrar para a gente o potencial, o grande potencial, e a gente vai nessa esteira de positividade e fazendo vacinação extra-muro. Esse é o caminho, eu acredito. Secretária, recentemente a mídia noticiou milhões de reais que foram jogados no lixo de medicamentos, vacinas, que perderam o prazo de validade e que o governo anterior não teve a capilaridade de poder distribuir isso para a população a tempo desses imunizantes serem utilizados, até medicamentos também. Isso aconteceu aqui em Brasília também? Não. O que ocorre? Não. Em Brasília, nós temos algumas linhas que a gente chama de grupo 1, do grupo 1, que são medicamentos que são adquiridos pelo Ministério da Saúde, e nós apenas somos os distribuidores. Então, isso é fato, são milhões de medicamentos, e temos feito conversas tanto com o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, temos recebido orientação do nosso presidente e do nosso diretor executivo, e semanalmente, começamos quinzenalmente sendo apresentados de todos os estoques do Ministério da Saúde, de medicamentos represados lá, que não foram distribuídos para o Estado. Primeiramente, eu quero não acreditar que eles ficaram represados por não quererem ajudar os Estados. Eu prefiro pensar que foi um planejamento, uma falta de planejamento, um planejamento mal executado, e que isso gerou toda essa infinidade, milhões de medicamentos. Hoje, o Ministério da Saúde está fazendo levantamento quinzenalmente de todos esses insumos, são principalmente insumos, os kits de intubação, que são aqueles medicamentos para sedação e intubação. Porém, eu fui bastante enfática em dizer que o Distrito Federal, ele já está recebendo, mas nós vamos nos ater e ficar muito alerta em relação ao prazo de validade. Porque muitas vezes nós recebemos um medicamento que tem um mês, dois meses, com prazo de validade a vencer, e nós apenas mudamos o local e ainda geramos um custo para o Estado, que é a incineração. Então, nós vamos receber desde que nós tenhamos um prazo para o consumo. E a nossa diretoria de programação na Secretaria de Saúde, que fica ligada à logística, está fazendo toda a avaliação do consumo médio mensal e estamos aderindo às ofertas do Ministério da Saúde, desde que estejam dentro do nosso prazo de consumo. Porque incinerar gera um custo altíssimo e aí não faz sentido nós tirarmos do governo federal para vir incinerar aqui no nosso Estado. E esse é um comportamento de todos os secretários de saúde dos 26 Estados da Federação e nós, do Distrito Federal. Hoje, aqui no estoque da farmácia de alto custo, não existe risco de nenhum medicamento ser perdido. Não, nós não temos medicamentos que, por prazo de validade, possam ser incinerados. Não, nós temos uma programação, o grupo 1, 1A, são do Ministério da Saúde. O grupo 2, nós recebemos o recurso, fazemos a aquisição, tudo dentro da programação. Então, esses milhões de medicamentos que estão no Ministério da Saúde, eles são principalmente medicamentos que são da Covid, do kit de intubação e vamos receber de acordo com o nosso consumo médio mensal. Secretária, recentemente houve um escândalo sobre uma suposta adulteração na carderneta de vacina do ex-presidente. Ainda a Polícia Federal investiga o caso, mas há indícios fortes de que realmente houve uma falsificação ali da carderneta de vacinação de integrantes da família Bolsonaro. Hoje, o sistema da Secretaria de Saúde, ele é confiável? Pode ter sido fraudado em outras pessoas aqui no Distrito Federal? Olha, o CIPNI, que é o Serviço de Informação do Programa Nacional de Imunização, ele é um sistema seguro e nós temos exatamente o rastreio de quem acessa e as doses lançadas e são de acordo com o CPF. Se houve alguma adulteração ou se houve a prática desse crime, deve ser apurado, mas eu digo, eu te afirmo que o sistema, nós temos os profissionais que têm acesso ao sistema e é perfeitamente rastreável quem lançou, onde foi feito o local, o lote de quem tomou a vacina. Então, nós aqui no Distrito Federal, a equipe, eu confio no meu servidor, os trabalhadores de todas as áreas, em especial quem trabalha com imuno biológico, sabe quão grave é uma situação dessa. Então, às vezes, eles são bastante exigentes, às vezes a população fica um pouco entristecida por posicionamentos, mas é porque é seguro, é por segurança. Ali é um imunizante, ali é um imuno biológico, é vida e precisa ter responsabilidade. E se houver, se houve, e eu tenho certeza que no Distrito Federal, nós não vamos viver essa realidade, mas os trabalhadores que são extremamente qualificados, do ponto de vista administração de doses de vacina, salas de vacina, eles sabem quão grave e que isso se trata da prática de um crime. Então, a nossa equipe, ela é muito ciente dessa importância e eu tenho certeza que no nosso território, nós não vamos ter um tipo de ação dessa, que é deletéria. A senhora falou em confiança na sua equipe, em toda a estrutura da Secretaria de Saúde, que, sem dúvida, é uma secretaria bastante caótica no sentido de mudança de gestão, a gente vem acompanhando aí na quantidade de... no governo passado foram pelo menos três ou quatro secretários que passaram. Recentemente, o ex-secretário de Segurança acabou preso pelo STF por conta da questão dos atos antidemocráticos, sempre alegou que confiava na equipe. A senhora tem essa confiança total na equipe? Não tem medo de ser pega pelo destino aí, por alguma derrapada? Caio, eu digo sempre, eu converso em todas as reuniões com os nossos servidores, eu digo, olha, a relação nossa é uma relação de confiança. Eu sou da confiança do governador e vocês são da minha confiança. Então, aos subsecretários, aos superintendentes, aos gerentes, aos chefes de núcleos. Então, nós sempre estamos falando dessa relação de confiança, dos princípios do SUS, das diretrizes, dos princípios do serviço público. Então, eu diria que eu estou feliz, confio na minha equipe e eu espero que não haja traição, porque talvez seja o maior sentimento e o mais danoso para a gente. Mas eu te digo que eu estou feliz, eu estou confiante de que eles têm um potencial e podem entregar muito mais e quero que se espelhem em mim, uma servidora pública que escolheu o SUS e que vive para o Sistema Único de Saúde e que eu não tenho máculas e quero assim terminar a minha carreira sem máculas, sem nenhuma mancha. É para isso que eu sirvo. E eu digo sempre, eu sempre que converso com o governador, eu digo, confie que nós vamos fazer muitas entregas. E eu tenho o retorno do meu chefe, do governador e da ex-governadora que confiam no nosso trabalho e sabem da nossa lisura e não há nada obscuro e nenhum acordo jamais de nossa parte com o ético, o transparente, o público, que é assim que eu aprendi e quero ir assim até o fim. É assim que a gente espera também, né, quem está acompanhando a gente de casa. Secretária, a senhora falou, é uma coisa que eu acho importante a gente conversar, a senhora é concursada, ginecologista da rede pública de saúde e a senhora possivelmente deve ter vivido um momento de caos lá no início da carreira, falta de insumo, dificuldade de plantão, filas de pacientes e hoje a senhora é a secretária de saúde. O que a secretária de saúde falaria para aquela concursada lá no início da carreira diante do caos que possivelmente outros médicos estão passando ainda hoje? É, algo que eu sempre trouxe e trago dentro de mim e que eu nunca fiz é o seguinte, Caio, mesmo nos momentos mais difíceis, enfrentei falta de insumo, enfrentei superlotação, tudo isso eu já vivi, mas eu acho que o usuário, tenho certeza, e todas as mulheres, né, que em sendo ginecologista eu atendia, eu nunca transferi uma dificuldade do serviço para eu dar o meu melhor, porque eu entendia e entendo que aquele usuário, ele chega ali, ele entrega a vida para a gente. Imagine o que é eu dizer que eu não vou poder cuidar de você como eu gostaria porque está faltando algo. Então, assim, eu acredito no trabalhador que chega até o seu chefe imediato e fala das dificuldades e é propositivo, mas não há como se transferir num momento de tanta fragilidade para um usuário e dizer para ele, olha, o senhor precisa tomar um medicamento, mas não tem o medicamento, o senhor precisa de um leito, mas não tem o leito. Nós podemos conversar com o familiar, mas, assim, causar mais esse sofrimento, eu acho que não é possível. Então, eu nunca coloquei mais esse problema para nenhuma mulher, nenhum cidadão, nenhuma cidadã que eu atendesse, de que eu poderia fazer melhor, não estou fazendo melhor porque o Estado não está me concedendo. Eu sempre acreditei que pode ir na chefia, ver o que está acontecendo, ver o que pode melhorar, sempre chamei meus chefes imediatos para que a gente buscasse o abastecimento, a reposição, mas jamais, não há como você provocar esse sofrimento em quem já chega fragilizado. Não é que o usuário, ele sabe das dificuldades, mas não é preciso naquele momento dizer que mais não poderá ser feito porque está com superlotação, porque está faltando o insumo. Então, assim, conversa com a chefia imediata, seja propositivo, mas não machucar o usuário dessa forma porque ele já está frágil, já não sabe se o melhor será feito. E ele ouvindo do profissional, que ele deposita a confiança, porque você há de convir, eu tinha um professor muito idoso que ele dizia, nenhum paciente que chega numa emergência, num serviço público, ele está escolhendo o profissional que vai o atender. Então, o profissional está ali e ele acolhe os que chegam. Se você está no seu consultório, se você está num local, o paciente escolhe ser atendido por você. Mas, assim, quem não tem como escolher, ele precisa encontrar ali alguém que também o queira atender. Não pode eu chegar, não escolher você para me atender, e aí chega alguém que não quer cuidar de mim, sendo que não me foi dada a chance de não te escolher. Então, essa questão, o doutor Luiz Ataído, ele sempre dizia que a gente tem que olhar para o usuário que chega, numa emergência, num serviço público e saber que nós temos que dar o melhor. Porque quem está chegando não nos escolheu. Nós estamos atendendo e ele não teve nem a chance de nos escolher, porque nós estamos ali para atender. Então, é por isso que tem que haver essa empatia, essa compaixão, tem que ter amor, tem que olhar no olho, tem que se identificar com o paciente, com a dor dele. Aquele momento de dor não pode ser um momento de luta, de instrumento de luta para reivindicar melhores condições. Melhores condições tem o fórum. Ali, naquele momento, é você e o paciente. Ele precisando de você e você dando o seu melhor. Secretária, em relação, a senhora tem dito que a secretaria está com baixo número de anestesistas. Isso pode implicar na questão das cirurgias, principalmente das eletivas, que tem uma demanda muito grande de fila, de usuários que precisam fazer algum tipo de cirurgia, mas que não tem condições da secretaria. E a senhora informou ao Ministério Público que haveria a possibilidade de terceirizar esse serviço com unidades particulares. No entanto, essa modalidade, ela encarece muito os gastos, né? É a melhor saída? Veja só, Caio, nós temos que avaliar alguns pontos. Nós temos hoje uma quantidade de anestesiologistas na Secretaria de Saúde, só são 271. Então, imagine que nós temos 5.111 médicos. Desses 5.111, apenas 271 são anestesiologistas. E no passado, o anestesiologista, ele era importante na realização do procedimento cirúrgico. Porém, hoje, endoscopia, colonoscopia, alguns procedimentos de biópsia, os pacientes que têm alguma necessidade especial, eles precisam de anestesia, sedação, até na odontologia, nós precisamos. Quanto mais a gente diagnostica doenças raras e pacientes com doenças especiais, com necessidades especiais, mais nós vamos precisando de outros profissionais. Então, o leque da necessidade do anestesista, ele não se limita apenas à realização do procedimento. Com isso, a gente já olha uma fila de 32 mil pacientes, hoje que eu tenho, em todas as especialidades, no total. E eu tenho exames a serem realizados e eu tenho uma mão de obra escassa. Escassa no DF e no Brasil. Então, quando nós dissemos que precisamos encontrar uma outra forma de trazer anestesista para a Secretaria de Saúde, é porque nós já fizemos contrato temporário, emergencial, ampliação de carga horária, mudança de carga horária, concurso público. Então, nós tivemos cinco possibilidades de aumentar essa mão de obra. E nós, no concurso, falando do concurso especificamente, no concurso de 2018, nós tivemos 16% de adesão. É um número baixo. Muito. Dos 179 que fizeram o concurso, apenas 24 tomaram posse. Desse concurso, agora, em 2022, de 124 aprovados, apenas 38 tomaram posse e 8 já pediram demissão. Então, nós temos uma saída mais acelerada do que uma entrada de mão de obra. Eu não diria a você, Caio, é cooperativa. Não. Eu quero dizer que a minha tratativa, a minha conversa com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, e com o Tribunal de Contas da União, que eu também conversei com o TCU, é para nós entendermos que o Distrito Federal, assim como as outras unidades da federação, precisa encontrar uma outra forma de trazer anestesista para a rede. A pessoa jurídica individual é um caminho profissional que tem um CNPJ, uma clínica, mas pode ser um individual, não necessariamente. Você pode ter um CNPJ e você prestar serviço. Pode ser um CNPJ coletivo, que aí é uma cooperativa. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa colocar no mercado uma forma de credenciamento, que pode ser por convênio, um chamamento público, que pode ser por credenciamento ou por convênio. Então, assim, eu quero dar transparência ao processo. Colocar na praça um edital onde a gente dê transparência e haja o interesse de profissionais de se juntarem aos já concursados para que a gente realize as cirurgias, para que a gente esteja fazendo as cirurgias eletivas, que hoje ficam nessa demanda reprimida, porque o quantitativo que eu tenho de anestesista é pequeno e eu tenho que deixar um anestesista no plantão para cuidar da obstetrícia, das gestantes e um para cuidar dos traumas, tanto da cirurgia como da ortopedia. Então, assim, muitas das vezes eu não tenho o terceiro, o quarto, o quinto anestesista. Então, eu só tenho dois. Então, cirurgia eletiva naquele turno não tem como fazer, porque fica um para cuidar dos traumas por arma branca, arma de fogo, acidente automobilístico e o outro para cuidar dos partos. Então, hoje nós temos as judicializações, nós temos os cânceres, as cirurgias oncológicas, que também precisamos cumprir a lei dos 30 dias, que é para dar o diagnóstico dos 60 dias para já começar tratando. Nós ficamos limitados pela falta desse profissional. Secretária, só para a gente estar na reta final, obrigado por esse esclarecimento. É importante, você que está assistindo em casa, esse esclarecimento feito pela secretária, Lucilene. Secretária, também o Ministério Público, a senhora disse que começou a instalar as catracas nas unidades de saúde para controle maior do ponto dos servidores, digamos assim, de acordo com o material divulgado pelo próprio Ministério Público. É isso mesmo? Não, nós precisamos... Hoje nós temos o ponto eletrônico, as catracas, não houve avanço, houve uma conversa do Ministério Público em relação a esse controle, não só controle de presença, como também controle de produtividade. Não houve avanço em relação a aquisição, em relação a catracas, foi uma tratativa que nós fizemos em relação ao questionamento por parte do Ministério, em relação à produtividade dos profissionais e foi dito de nossa parte que o ponto eletrônico já ocorre. Já seria o suficiente para os controles? Eu não diria que seria o suficiente. O suficiente é o servidor entender que a produtividade é um balizador, hoje, no restante do país, e que nós podemos, inclusive, com essa produtividade, gerar ganhos para o trabalhador de gratificações, de incentivo. Então, eu acredito e eu aposto muito mais na relação de confiança com o trabalhador e no aumento da produtividade. A produtividade existe, ela pode não ser o ideal, mas está sendo possível, porém, nós precisamos trabalhar nesse cumprimento de metas, de indicadores, que é o que o IGE já tem essa tratativa e outros modelos de gestão para que a gente possa estar ofertando mais à população que está reclamando por cuidado. Secretária, obviamente, o cargo, ele não é ad eterno, a senhora não ficará eternamente nele. A senhora espera deixar uma secretaria melhor do que a senhora ocupou, quando a senhora tomou posse? Sim, Caio. Nós já estamos há 11 meses no cargo e avanços, grandes avanços já foram feitos, realizados, e eu diria os contratos regulares do Instituto de Cardiologia, contrato regular de manutenção predial, contrato regular da limpeza, a construção de três hospitais, dois já estão sendo licitados, que é o Hospital do Recanto das Emas, o Hospital Clínico Ortopédico do Guará, um hospital com 160 leitos, o Hospital São Sebastião, que também será licitado dentro dos próximos dias, a construção de cinco UBS também, já estão prontas, já sendo feito todo o aporte de recurso para licitar, o reforço da força de trabalho da Secretaria de Saúde com a entrada de servidores, concursos públicos que já estão aí com os editais, os concursados já estão se inscrevendo, o concurso de AVAS e ACS, que já tem a banca e já está havendo a inscrição. Então, é o reforço da mão de obra, essas construções, a linha de cuidado, a rede de cuidado da pessoa vítima de violência, quer seja sexual, doméstica, no idoso, infantil. Então, isso é um ponto bastante importante. Obviamente, cada um de nós passa no cargo e deixa sua marca, deixa sua digital e deixa sua contribuição e eu estarei aqui até o dia que for da vontade do nosso governador, sempre darei o meu melhor, sempre no ético, no transparente e uma entrega total de vida para melhorar a saúde da população do Distrito Federal. Secretaria, muito obrigado por essa conversa esclarecedora, acho que é importante, a saúde é uma das áreas mais sensíveis de qualquer governo e é sempre bom esse contato da gestora, do gestor com a população, para eles sentirem o que realmente está sendo feito e que muitas vezes não chega na ponta. Então, eu quero agradecer a senhora por esses esclarecimentos. Muito obrigada, Caio. Estarei sempre à sua disposição, tenho profunda admiração ao seu trabalho, à sua pessoa, e o momento que precisar, que desejar, eu estarei aqui contigo. Muito obrigado. Fico muito feliz com isso. Obrigada, Caio. E você que acompanhou a nossa conversa, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua presença aqui no GTS. É sempre muito bom ter você com a gente e na próxima a gente se vê novamente. Até mais. Tchau.